O caso que para o Paraná hoje é o caso da Tassielli. A Tassielli, jovem, 28 anos de idade, uma mulher bonita, com todo o futuro pela frente, independente. Precisava de homem pra nada. Mas nos últimos tempos ela vinha se relacionando com Jailson, Jailson Neguinho. E ele tava desenvolvendo uma dependência dela psicológica. Ela não conseguia sair mais dessa relação. A família vinha avisando, o irmão dela inclusive, que vai falar nessa reportagem agora. Escuta, olha aqui ó, o histórico desse homem, ele é violento. Ele já tentou matar outras pessoas, foge dessa. Convencida de que isso aqui era uma historinha que o Jailson vinha montando. Porque o que ele queria mesmo era ser violento com ela. Resolveu marcar um encontro com o Jailson. Na casa da mãe dela, junto à irmã. Pensando o seguinte, olha, nós três aqui, muito provavelmente ele não vai fazer nada. Porque eu conheço o Jailson, eu sei que ele é violento. No momento em que ela fala, acabou, não tem mais pra você. Ele saca uma arma, atira nela, atira na mãe, atira na irmã. O filho da Tassielli viu tudo isso acontecer, porque a criança estava dentro da casa da avó. O Jailson deu no pé, virou tatu, tá no meio do mato, mas a polícia tá atrás. O irmão da Tassielli, esse que é a justiça, e tá revoltado com tudo que aconteceu. Falou com a nossa equipe, com o Ricardo Vilches e com o Clemar Malman. Põe no ar. 18 horas se passaram desde o crime, e o homem da foto ainda não foi encontrado pela polícia de Tunas do Paraná. Jailson Neguinho correu pra mata da cidade assim que atirou na mulher. Tassielli pediu ajuda da mãe e da irmã mais velha para comunicar Jailson. Ela não queria mais ficar com ele. A reação de Jailson foi dar um tiro em cada uma delas. Não é exagero nenhum afirmar que essa tragédia poderia ser ainda pior. É que além das três mulheres baleadas, estavam dentro dessa casa a avó da Tassielli e também o único filho dela, um piazinho de sete anos de idade. De acordo com o relato de testemunhas, a hora que essa avó ouviu a gritaria e os tiros, a reação dela foi correr para dentro do quarto e proteger a ela e também o netinho. Os dois não viram nada do que acontecia na sala. Estavam se protegendo dentro do quarto. Edilson é o único homem da família. Estava em Bocaiúva do Sul quando tudo aconteceu. Ele procurou o IML para liberar o corpo da irmã morta. Antes, passou no hospital para saber o estado de saúde da mãe e da outra irmã. Ambas passaram por uma cirurgia e não correm mais o risco de morrer. Não sei te explicar o que pode ter acontecido a chegar a um ponto desse, mas eu estou sem chão por causa disso, sabe gente? É complicado você ver uma irmã criada com você desde criança, sabe? Amor da vida da gente e de família. Aí vem um cara fazer um troço desse na família da gente, uma extranha, uma tragédia dessa, sem anúncio, sabe? Sem ter um porquê, sem a gente saber um porquê. Ela não queria mais ficar com ele, ele simplesmente tomou a atitude de lá e tentou matar a família inteira. Na rápida conversa, Edilson revelou que nunca foi com a cara do marido da irmã. Quando eles se conheceram, três anos atrás, o irmão descobriu que Jailson tinha antecedente criminal. Neguinho já foi acusado de tentativa de homicídio. Desde o começo, eu avisei para todo mundo, avisei para minha mãe, para minha irmã mais velha, para ela, sabe? Falei, cara, esse cara não presta, esse cara não vale nada. O cara que anda com revolver dentro de carro não é uma pessoa que dê bem. Aí, tá aí o resultado disso. A revolta do irmão, né? Você não tenha dúvida disso. Tá aí o resultado que todo mundo já sabia qual era. A polícia agora tá atrás. O que se sabe é que o neguinho tá no meio do mato. Já há 18 horas, ele vai ter que sair. Portanto, você que é aí da região, principalmente, de Tunas, tome cuidado. Preste muita atenção. Emanuel Perim, o delegado doutor Bradó aqui, ele tá pronto pra ir pro meio do mato de novo. Ele tá pronto, Riva. E outra coisa, o Bradó que tá acostumado e não brinca em serviço, não. Ele, inclusive, já arranjou um apelido pro neguinho, que também era um apelido, né? Agora não é mais neguinho, é monstro de Tunas. O irmão, ouvido pelo Vilches, viu que tinha alguma coisa errada. Buscou e viu que ele tinha antecedente e tinha mesmo. Tentativa de homicídio e justamente contra outra mulher. Ele caiu na Maria da Penha há muito tempo. Será que a vítima não sabia disso? Não quis ouvir o irmão. A família continua abraçando, né? Acolhendo o neguinho e deu no que deu. Vamos ouvir de novo o Bradó? O Bradó que tá atrás. Ele tá com equipe, desde o que aconteceu, ele tá com equipe em Tunas e região. Vamos ver o que ele fala sobre isso. O indivíduo fugiu do local dos fatos, se omiseando num matagal que tem ali, uma região muito montanhosa, de muitos morros e muita vegetação, sem embrião no mato. A polícia civil e a polícia militar ensejaram várias buscas, mas não foi possível capturá-lo na noite de ontem. Hoje continuaremos as buscas com o intuito de botar na cadeia esse marginal que cometeu um crime brutal contra uma pessoa conhecida, trabalhadora, mãe de família, por motivos bestiais. Esse tipo de crime não dá pra aceitar mais na sociedade. Feminicídio não pode existir mais. As mulheres têm que ficar espertas. O primeiro sintoma de ameaça verbal, ameaça de agressão, tem que denunciar a polícia. Ela não tinha nenhuma medida protetiva a favor dela. Já esse cidadão, Jailson, já possui antecedentes como tentativo de homicídio, lesão corporal grave, Maria da Penha, contra outra mulher dele que mora no município de Sengés, na localidade de Chamarro do Verde. Então, estamos fazendo todo o empenho pra capturar este monstro de Tunas. Monstro de Tunas. E a gente se pergunta por que será que até então não teve uma medida protetiva da vítima contra o neguinho? Porque ela não pediu pra ir embora. Porque até então, das últimas vezes, ela tava aguentando ele. Quando, pelo primeiro momento, o rival diz, eu não quero mais, aí acontece uma reação exacerbada desse tipo com um crime premeditado, onde ele entra e tenta matar toda a família. Olha, nós, ainda hoje, a gente vai falar mais sobre esse caso, mas não é só aqui, viu, Riva? É Tunas, é Curitiba, tantas outras regiões onde isso acontece, né? As mulheres não têm que suportar a violência. No primeiro sinal, ó, te arranca dessa parada, porque senão vai terminar muito mal. É claro que a gente lamenta muito por essa família. Três mulheres poderiam ter morrido nessa história. E agora é o seguinte, se a justiça existe, ela precisa ser feita. E o primeiro passo é remedinho pra ele. É borracha, camburão e cadeia por um bom tempo.